Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 6 versículos 52 a 59 Naquele tempo os judeus discutiam entre si dizendo como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse em verdade, em verdade vos digo Se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue não tereis a vida eterna Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele Como o pai que vive me enviou e eu vivo por causa do pai Assim o que me come viverá por causa de mim Este é o pão que desceu do céu Não é como aquele que vossos pais comeram Eles morreram Aquele que come este pão viverá para sempre Assim falou Jesus ensinando na sinagoga de Cafarnaum Vimos a reação das pessoas quando Jesus fala de comer a sua carne Beber o seu sangue E condiciona Quem come a sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna As pessoas se assustaram Era como dizer é demais Para nossa cabeça pensar numa coisa dessas O sangue por exemplo Tocar no sangue para o ambiente judaico Era uma coisa terrível E nós somos chamados a nos alimentarmos do corpo e sangue de Jesus A presença eucarística ela é verdadeira Mas ela é infinitamente maior do que uma presença físico-química Mas é real Uma presença mística verdadeira Não é apenas uma lembrança É um acontecimento É a presença viva Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo Exceto nos milagres eucarísticos Feitos por nosso Senhor para reforçar a fé Normalmente o tomar a Sagrada Comunhão Não vai levar-nos a experimentar gosto de carne ou de sangue Porque a presença é real Mas é muito maior Porque nós somos muito limitados E ficamos pensando que o que é real É só aquilo que mexe com os nossos sentidos Não Verdadeiramente nosso Senhor Ele insiste Ele mostra com toda a força Da sua palavra Que é necessário alimentar-nos da Eucaristia É o sustento de vida para todos nós Este é o pão que desceu do céu Aquele que come este pão viverá para sempre Como viver esta palavra Um apreço Um carinho com a Eucaristia E Acorrer A igreja Com a maior frequência possível Para alimentar-nos do Senhor Em sua Eucaristia É palavra de vida eterna É a 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 palavra de vida eterna